Sexta-feira Santa é um dia de grande importância para o cristianismo, pois é considerado na tradição cristã o dia em que Jesus Cristo foi crucificado e morreu. Esse dia é encarado como um dia de grande devoção a Jesus, celebrando o seu sacrifício, mas também de luto e respeito por sua crucificação. Na tradição católica, não há missas nesses dias, mas uma cerimônia chamada a celebração da paixão de Cristo que é realizada. Nesse dia, muitas pessoas decidem não comer carne vermelha, só peixe e ovos. Em várias cidades brasileiras, após a celebração, acontece a procissão do enterro, também conhecida como procissão do Senhor Morto. O padre Valdinei, da Basílica Santo Antônio de Americana, explicou sobre a procissão do Senhor Morto e reforçou o convite. Nós temos a procissão marcada hoje, às 19 horas, procissão do Senhor Morto. É uma paraliturgia que nós temos a tradição de realizar na Sexta-feira Santa. Importante lembrar que, nesse ano, como todos os anos, é feita, no final dessa procissão, a coleta para a preservação dos lugares santos. E este ano, por causa do terremoto lá na Turquia, será para os monumentos santos daquela região, essa coleta. Então, a gente pede a generosidade das pessoas para ajudar a recuperar esses lugares que o terremoto destruiu. Se estiver chovendo no horário da procissão, nós vamos fazer, dentro da própria igreja, a via sacra, e depois as pessoas vão poder passar no esquife do Senhor Morto e fazer as suas orações. Legenda por Sônia Ruberti